Por mais que você goste de passar tudo de branco, cara, não faz isso aqui, tipo, se você for usar a sobreposição... Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de looks pro Réveillon, looks final de ano. Gente, esse ano tá voando, na real ele não tá voando, ele tá teletransportando, porque parece que foi ontem que eu tava aqui gravando o vídeo de looks pro carnaval E, cara, já tô aqui falando de ano novo de novo, daqui a pouco tô falando de carnaval, senhor, para o mundo que eu quero descer, porque tá rodando muito rápido. E aí eu resolvi fazer o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês três ideias de looks pro Réveillon, só que eu fiz diferente. Ao invés de mostrar só as referências como eu costumo fazer aqui, eu vou fazer como eu já fiz há uns anos atrás também, que foi mostrando referências de looks no provador. Que aí vocês vão ver as ideias, as referências que eu tô falando e vocês vão saber também aonde comprar as roupas. E aí é o seguinte, eu não vou ficar falando aqui o nome das lojas, então o logo da loja vai aparecer aqui do lado, então fica esperto. Gostou? Printa a tela aí, o logo vai tá no lugar, no lado aí, vai lá e procura que você vai achar essas roupas por lá. Então, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada, tô na dúvida se eu botei o áudio pra gravar. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Primeiro look que eu separei aqui, foi esse aqui, que de todos eu acho que ele é o mais atual, assim, na questão de tendências. Por quê? Tá em alta as peças oversize e não só na parte de cima, como isso já tá há um bom tempo, as camisas, casacos, camisetas, enfim. Partes de cima oversize, graças a Deus, finalmente, eu já falava tanto aqui no canal, mas chegou a hora das partes de baixo, das calças oversize. Tem as bermudas também, eu não curto muito as bermudas oversize, curto as calças, então, enfim. Tô mostrando esse look aqui pra vocês que tem essa camisa de botão oversize e tem essa calça, ela é oversize porque ela é bem largona. E ela tem, ela é uma calça cargo, mas tem uma pegada jogger porque tem o elástico na barra. Se ela não tivesse o elástico na barra, ela seria bem mais soltona. Então, essa referência eu tô mostrando aqui pra vocês porque vocês podem usar também com essa calça toda oversize, sem ser jogger, sem ter esse elástico na barra. Que vai ficar legal, eu já até mostrei uma calça dessa aqui no canal, se eu não me engano. Ah, é, tem um vídeo aqui de como usar calça cargo nesse modelo oversize. Eu vou deixar o link aqui na parte de cima, então, qualquer coisa, vai lá, dá uma olhada que tem essa calça mais largona. Essas camisas de botão são ótimas opções pro nosso final de ano, Natal, Ano Novo, porque é o auge do nosso, não é o auge, né? Mas é o início do nosso verão, não, já é o auge, é, caminhando pro auge do nosso verão. Então, geralmente, costuma ser um calor do caramba. Então, essas camisas de botão são ótimas opções porque dá pra deixar um, dois, dependendo da situação, se você estivesse lá na praia, num lugar bem despojado, dá pra deixar três, quatro, até mesmo todos os botões abertos. Então, você precisa ter só um pouco de noção ali, né? Pra, de repente, não ficar, não ficar sem noção, né? Deixar tudo aberto num ambiente, sei lá, no almoço da tua família, no almoço não, né? Mas na festa da tua família, você tá lá, de repente, num jantar, você tá com a camisa toda aberta, vai fazer papel de ridículo. Então, tem que ter um pouco de simancol aí, mas dependendo da situação, na praia, num show, pode deixar tudo aberto se tiver muito calor. Próximo look, eu já separei todo naquela vibe, quem curte passar todo de branco mesmo. Me conta aí se você é uma dessas pessoas que gosta de passar tudo de branco, ou se você gosta de passar com uma cor mais forte, um tom terroso, ou você não liga pra isso, me conta aqui nos comentários. Nesse vídeo aqui, eu acho que eu botei bastante looks com peças todas brancas, porque a maioria de vocês, pelos vídeos antigos, dos comentários que eu vou vendo, curtem passar todos de branco, então tem bastante referências aqui. Uma coisa que eu fiz aqui nesse look, e eu acho que é uma ótima opção pra você que vai passar tudo de branco, é pensar em textura de tecidos diferentes, porque isso dá um pouco mais de estilo pro teu look, você não fica com uma cara de médico, uma cara de enfermeiro, dá uma quebrada nisso. Nesse caso aqui, eu tô com essa camisa de botão de manga comprida, ela é de linho, ela não é 100% linho, né? Até porque, geralmente, lojas de departamento, assim, tirando a Zara, não costuma ter uma peça 100% linho, porque é uma peça, às vezes, um pouco mais cara, um tecido natural, que não é tão comum nessas lojas. Então, essa daqui, se eu não me engano, ela tinha 75% linho, e o restante, acho que era elastano ou algodão. Eu, inclusive, trouxe essa camisa pra casa, porque eu gostei muito do caimento dela no ombro, achei que ficou bem legal. Ela vestiu muito bem, o corte dela era interessante, então, coloquei com esse short aqui, que também é um short de... Ele é um short de linho? É um short de linho. Eu falando aqui pra vocês usarem texturas diferentes, e usei aqui a mesma textura. Mas, enfim, o short poderia ser só de algodão, mas aí você vê o que você já tem, de repente, dentro de casa, você não precisa ter o guarda-roupa, no caso, né? Você não precisa comprar outra coisa, ou se você quiser comprar tudo novo, vai nessa vibe que eu falei anteriormente. Tenta ver, de repente, um short de algodão pra fazer uma textura diferente. O tênis, gente, todos vão ser... Todos os looks vão ser com esse tênis branco, porque era o tênis que eu tava no dia que eu fui gravar. Próximo look que eu separei aqui é o seguinte, você que tá aí, tipo, Ai, tô zero criatividade, não me ligo pra isso, só quero, assim, não quero também tá tão fora da... Ah, do estilo ali, pra virada de ano e tal, cara, vai pro velho e bom jeans e uma camiseta branca, que não vai ter erro. E aí você bota um tênis branco também, que você vai ficar todo na vibe ali, ano novo, e vai dar bom. E aí a minha dica é um jeans que seja liso, com uma lavagem... Pode ser com um jeans também rasgado, destonado, mas eu acho que fica um pouco mais refinado, Você colocar com um jeans que não tenha nenhum... Não tenha detalhes muito grandes, como esse aqui que eu tô mostrando. Ele é um jeans que a lavagem dele é simples, não tem nenhum destroyed, não tem rasgado, a modelagem dele é reta, Então fica um look, é... Uma pegada um pouco mais tradicional, mais clássica, mas eu acho interessante também. E uma camiseta branca, cara, é essencial, todo homem tem no guarda-roupa, inclusive se você não tem, Você deveria ter uma camiseta branca, porque, assim, cara, ela vai te salvar em várias situações, Não só essa de ano novo, mas, enfim, looks mais formais, se você, de repente, está com uma calça muito colorida, Com muito detalhe, ou uma bermuda muito estampada, um tênis chamativo, uma camiseta dessa lisa branca vai te ajudar. Essa camiseta branca aqui, ela é da Insider, inclusive tem cupom de desconto lá na Insider, Eu vou deixar aqui na tela, que é T12, que te dá 12% de desconto, é só você usar esse cupom que tá aqui. E aí você, lá, tem não só camiseta branca assim, mas tem azul, tem cinza, tem preta, tem umas cores novas que eu ainda não tenho, Tem bermuda, tem meia, tem cueca. Inclusive, eu até aproveitei que eu já tava ali no provador trocando de roupa, e eu gravei a cueca pra vocês, Porque geralmente vocês perguntam, Thiago, mas ela é confortável? Ela aperta? Como é que é? Eu não gosto de cueca que às vezes fica ameaçando, cueca que fica embolando. Eu até gravei pra vocês, olha só, ela é extremamente confortável, ela não tem costura lateral, Ela não aperta em nada, ela é muito boa, muito confortável. Essa cor aí, da que eu tô mostrando pra vocês, é azul marinho, mas tem branca, tem preta, E aí tem esse modelo aí que eu tô mostrando pra vocês, que é a Boxer, mas tem também o modelo Slipper. Enfim, ficou só um bônus aí essa cueca, nada a ver com o ano novo, Mas só pra mostrar, porque eu geralmente tô falando dessas cuecas da Insider, Então mostrar aí na prática, tipo, eu até puxei na hora assim, pra vocês verem que Ela realmente não aperta e é muito confortável. Tanto a cueca quanto a camisa são feitas de micromodal, Que é um tecido antibacteriano, anti-odor, ele também não amarrota com facilidade, Isso serve mais pra questão da camiseta. Não esquenta também, ele tem esse controle de temperatura, Tem vários benefícios por ser um tecido tecnológico. Tem mais informações lá no site deles, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, Junto com o cupom. E o próximo look que eu separei aqui, ele é todo branco, mas ele tem um pouco mais de personalidade. Coloquei com essa camiseta que tem esse desenho desse coração, dessa estampa aqui do urso, Achei de urso rosa, achei bem legal. Eu gosto muito dessa mistura de rosa com branco, E o short é um short... Ah, a camisa é uma camisa de algodão, E o short ele é de um tecido sintético, mas ele não é 100% tecido sintético, Então não é aquele tecido, não é estilo um tactile, sabe? É um tecido ali que ele tem elastano, tem sintético na composição, E aí não fica um tecido tão despojado, tão descontraído. Mas esse aqui é um look que dá pra você passar na praia, Dá pra você passar, de repente, com a sua família, assim, sei lá, For ficar todo mundo em casa, nada muito refinado, muito rebuscado. Esse look aqui é interessante, fora que ele tem um quê? De personalidade. Então, o que eu quero mostrar aqui é que dá pra você colocar um short branco, E uma camiseta ali branca, com alguma estampa, que fica interessante. Próximo look que eu separei, esse aqui é um dos meus preferidos, Que eu coloquei esse short, que na verdade é quase uma bermuda. Na real, é, eu dei uma levantadinha nele, porque ele tava pegando em cima do joelho, E eu já falei pra vocês a questão do short acima do joelho, ó, bermuda acima do joelho. Short, gente, é meio da coxa pra cima, bermuda é meio da coxa pra baixo. E aí, pegando acima do joelho ali, acaba sendo uma bermuda, não é short, tem essa diferença aí. E esse aqui que eu tô usando é uma bermuda de linho, é, poderia ser um pouquinho mais curto, Eu acho que ficaria mais interessante pegando um pouquinho mais acima do joelho. Mas, de qualquer forma, tá aí a referência pra vocês. Coloquei por baixo a camiseta branca da Insider, que era que eu tava no dia também, Que eu fui gravar esses vídeos. E aí, coloquei por cima esse blazer de linho. Cara, esse look aqui ficou muito confortável, ficou muito estiloso. E aí, você pode colocar também com uma calça que seja de linho. Eu quis mostrar com a bermuda, porque foi o que eu falei, O clima aqui no Brasil acaba sendo bem quente, nessa data, né, de virada de ano. Então, enfim, bem que o linho, ele é um tecido bem arejado. Mas eu quis mostrar com a bermuda, que eu achei que ficou uma pegada meio terno, desconstruído. E aí, falando nessa questão de desconstruído, eu fiz até uma dobra na manga dele. Ele é compridão, esse blazer. E aí, eu dobrei. Só que eu não dobrei pra fora, eu dobrei pra dentro. E aí, dei uma puxadinha. Não é pra embolar, tá, galera? Nada de puxar a manga e ficar aquele troço embolado. Dá uma dobra ali pra dentro, puxa um pouquinho, Que já vai ficar ali num estilo mais desconstruído. Porque ele todo, sem estar dobrado, Eu achei que ficou um contraste muito grande ali com a bermuda. E eu quis dar esse toque um pouco mais descontraído. Então, por isso eu fiz essa dobra. Próximo look que eu separei, coloquei uma bermuda jeans. Essa bermuda aqui, ela poderia estar um pouco mais folgada em mim. Só que não tinha o meu tamanho. Essa daqui, se eu não me engano, era a P. E tinha que ser a M. E aí, eu não tava achando nenhuma que fosse nesse estilo aqui. Então, eu peguei a P mesmo, só pra vocês... Só pra passar a referência pra vocês. E aí, eu coloquei esse casaco, porque, né, não sei. De repente, você vai passar fora do Brasil. Ou, de repente, sei lá, na sua cidade, no dia vai estar muito frio. Ou você mora pro Sul e lá é frio? Eu acho que não, né? Mas, enfim, nunca passei final de ano no Sul pra saber se é frio ao ponto de botar casaco. Mas, quis botar essa referência aqui pra vocês, nesse meio termo aí de não muito frio e também não muito quente. Coloquei esse casaco, achei uma pegada bem peruana, né? Essa questão do cacto, uma coisa bem América Latina. Achei bem interessante a estampa desse casaco de moletom. Ele é uma pegada oversize. Tem estampa não só na frente, mas tem estampa nas mangas. E isso eu achei que saiu um pouco ali do padrão. Uma manga, a estampa vem um pouco mais em cima. Outra só um pouquinho embaixo. E aí, achei que isso ficou bem legal. Sabe, essa questão assimétrica. Tem gente que tem toque, né? Não consegue usar nada que seja assimétrico. Simétrico é quando tem as duas coisas iguais, sabe? Do mesmo lado, sei lá. Tem uma estampa aqui, a outra estampa vai ser aqui. Isso é ser simétrico. Tem gente que só consegue usar coisa simétrica. Assimétrico é como essa daí. Que tem uma estampa mais aqui, a outra mais em cima. Não necessariamente a mesma estampa, embora as estampas se conversem. Mas não é a mesma estampa. Eu gosto de assimetria. Na hora de montar um look, eu gosto dessa assimetria. Eu acho que dá um pouco mais de personalidade pro look do que tudo certinho, muito assimétrico. Me conta aqui. Se você também gosta de coisas assimétricas ou você não. Tipo, tudo seu tem que estar. Se esse lado tá aqui, o outro tem que estar aqui. Quase que na régua. Porque senão, você não consegue nem dormir. Porque tem a galera que tem o toque do simétrico que não consegue nem dormir. Se o quadro tiver um pouquinho, sei lá. Se tem um quadro aqui e outro mais embaixo, a pessoa já fica desesperada. Porque os quadros tem que estar alinhados. Me conta aqui se você é essa pessoa. Próximo look que eu separei. Esse look aqui, eu separei mais pra poder mostrar uma referência pra vocês aqui. Essa regata aqui é uma regata machão. Seria interessante AP em mim. Só que só tinha a PP e a G. G ou GG. Então, achei melhor colocar a PP pra mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia do look que eu tô querendo mostrar a referência. Mas tem que ser um pouco maior. Assim tá muito justo, não tá legal. A calça é uma calça de linho. Então, quis mostrar porque essa aqui é a C&A. E não é tão comum ter essas roupas assim. Esse estilo de roupa na C&A. Então, achei bem legal mostrar aqui pra vocês. Gente, esse look aqui, eu não usaria esse tênis branco, tá? Porque aqui ficou igual um médico, um enfermeiro, enfim. Não ficou legal. Eu usaria um tênis diferente ou de repente até mesmo uma sandália. Essa sandália franciscana, sabe qual é? Eu acho que ficaria mais interessante nesse look aqui, beleza? Cara, esse look aqui eu curti demais. Eu gostei tanto dessa camisa. Eu fiquei até de pesquisar qual era esse tecido aqui. Assim, eu vi que a composição dele tem elastano e tem algodão. Mas a técnica do tecido ali, eu não sei qual é esse tecido furadinho. Cara, eu achei ele uma pegada meio vintage, meio retrô. Curti demais. E aí, eu coloquei com essa calça, que é uma calça reta, um pouco mais larga. Que tá em alta, né? Já falei que essas calças mais largas estão em alta. E ela é listrada. Eu gostei muito dessas cores da listra dela. Porque tem alguns tons de azul. Desde um azul marinho, né? Um azul mais fechado, até um azul bebê. Um azul puxando pro cinza. Enfim, gente. Eu curti muito essa calça. Na real, eu gostei muito desse look aqui. Porque eu achei que ele ficou com uma pegada bem vintage. Eu gosto desses looks mais vintage. Embora eu não use tanto no meu dia a dia. Porque eles não são tão versáteis. Assim, é porque quem tem um estilo vintage. Acaba que o guarda-roupa todo tem que ser ali numa pegada vintage. Pra tudo se conversar. Não que tem que ser. Mas fica mais interessante dessa forma. Então, é... É isso. Não costumo usar muito esse estilo no meu dia a dia. Mas eu usaria esse look aqui no Réveillon tranquilamente. Eu gostei demais. Achei que ficou bem estiloso. Saiu ali do padrão. A calça listrada. Embora tenha uma camisa numa pegada um pouco mais tradicional. Meio vintage. Curti muito esse look aqui. Próximo look que eu separei pra vocês. Foi ainda na questão do branco, né? Pra galera que curte o branco. Essa aqui tá com texturas diferentes. Eu coloquei a camiseta da Insider. Que ela é de modal. E coloquei com um short. Que era o short que eu mostrei antes. Que ele tá pegando acima do joelho. Que eu falei que podia ser um pouco mais curto. É um short de linho. E aí, olha só como que esse look ficou bem legal. Preste atenção como a textura faz ficar mais interessante o look. Victor, coloca até aí na tela pra galera ver. Tipo, aquele look todo branco com a camisa e o short de linho. E esse look aqui com a camiseta de modal e o short de linho. Olha como que essa questão da textura diferente. Isso faz o look ficar mais interessante, né? Do que quando tem toda uma textura. É isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ó, essa referência que eu tô mostrando aqui pra vocês é o que você não deve fazer. Porque isso não fica legal. Embora tenha textura diferente ali da camisa de linho. Com a camiseta de modal da Insider que tá ali por dentro. O short de linho. Mas olha só como que esse look... Eu não curto essa pegada. Não sei se vocês curtem. Contem aí nos comentários. Mas eu não gosto. Sabe? Todo branco. E não acho que fique interessante. Então, isso aqui é o que você não deve fazer no seu look pro ano novo. Por mais que você goste de passar tudo de branco. Cara, não faz isso aqui. Tipo, se você for usar a sobreposição. Coloca ali por baixo. Ou, de repente, uma camiseta de uma outra cor. Um off-white. Ou uma camiseta tom terroso. Ou uma... Enfim. Mas não faz isso porque não fica legal. Fica muito sem personalidade. Uma parada muito tradicional. Muito ultrapassada. Então, isso aqui é o que você não deve fazer. Próximo look que eu separei. Eu fiz duas versões desse look aqui. Com as mesmas peças. Essa daqui é uma calça com tecido sintético. Ela tem como se fosse um cotelê ali na... Ou cotelê, ou biker, ou estria. Cada um chama de um jeito. Mas que é essa textura ali no tecido da calça. Ela era uma calça que tinha uma porcentagem muito grande de tecido sintético. Mas, por ela não ser justa, ela não esquentava tanto. Então, pelo menos ali no provador, ela não pareceu que ia esquentar. Ela já tem um tom mais off-white. Coloquei com essa camiseta branca, que é a camiseta da Insider, que eu tava lá no dia. E aí, eu fiz esse look aqui, tanto com a camiseta por dentro da calça, quanto com a camiseta por fora da calça. Me conta aqui nos comentários se você curte mais ela por dentro ou por fora. Eu acho que por dentro dá um pouco mais de estilo. Então, eu usaria ela por dentro. O tênis, gente, é o tênis branco que eu tava no dia. Mas, eu também não usaria esse tênis aí, porque ficou muito médico. Então, tem que ter esse cuidado, tá? No Réveillon. Eu até ia gravar esse look aqui só com a meia, pra não causar essa confusão aí. Mas, eu falei, ah, não, deixa eu botar o tênis aqui logo, porque já tava com o tênis ali. Achei que ia ficar mais fácil de visualizar com um tênis diferente. Então, não é pra usar o tênis branco em si, porque não fica interessante dessa forma. E o próximo e último look que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, é esse daqui que eu coloquei aquela calça vintage. Vintage não, né? Eu tô falando que ela é vintage. E aí, eu coloquei com a camiseta. Foi, cara, esse look aqui foi por acaso, porque eu tava colocando a roupa pra ir embora. Aí, quando eu troquei a parte de cima, eu botei essa camiseta que eu tava pra ir embora, da Insider. Aí, eu coloquei ela por dentro e falei, nossa, esse look aqui também ficou interessante e vou gravar ele. Então, botei o tênis e gravei pra vocês. Também é uma proposta bem interessante. Aí, tá vendo como que uma camiseta branca já é meio caminho andado na hora de você montar um look aí pro Réveillon. Dependendo da data que você esteja vendo esse vídeo, aproveita que dá tempo ainda de você comprar na Insider a camiseta e chegar na tua casa. Porque camiseta branca, ela é coringa, ela é bom a gente ter no nosso guarda-roupa. Mas, se a gente tem uma camiseta branca, de uma qualidade ruim, que vai, sei lá, quase descartável, que tu vai lavar, ou você vai usar e aí depois ela não vai ficar branca, vai ficar off-white, vai ficar encardida, ou vai ficar toda esgarçada, não vale a pena. Então, é melhor você investir numa camiseta que, de fato, vai ser um coringa no teu guarda-roupa. Você vai poder usar várias vezes, lavar várias vezes e ela vai tá ali pronta pra guerra. Porque, assim, essa daqui eu já usei várias vezes, já lavei e dá uma olhada na gola dela, como ela não tá com aquela gola esgarçada. Inclusive, essa aqui que eu tô também é da Insider. Essa aqui, no caso, é a gola V. E essa branca também tem, assim, gola V. E aí, enfim, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Me conta aqui embaixo se você já tem o seu look pro Natal, Ano Novo. O que você achou dessas referências? Bem que eu não falei tanto de Natal aqui, né? Eu falei mais sobre Ano Novo. Mas me fala aí o que você achou dessas referências que eu mostrei aqui. Não esquece que eu vou deixar o cupom de desconto e o link da Insider aqui na descrição do vídeo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo. Vintage! Que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!